Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda acompanha a iniciativa legislativa do PCP nestas questões matriciais, nomeadamente na natureza da aprovação de um decreto de lei relativamente à questão dos prazos e considera que este debate deve ser mantido na ordem do dia. Com o projeto de resolução que aqui trazemos, a Assembleia da República tem a oportunidade de responder a duas questões de fundo do nosso ponto de vista. Em primeiro lugar, se considera que é ou não pertinente fazer uma avaliação independente de todo o colapso dos sítios. E em segundo lugar, se considera que devem ser reunidas as condições para uma avaliação e um acompanhamento de todo o mapa judiciário. E eu queria relevar, voltar atrás, rebobinar um pouco os acontecimentos que parecem hoje esquecidos. O colapso dos sítios foi responsável pelo bloqueio dos tribunais durante mais de 44 dias, limitando o acesso de cidadãos e cidadãs aos tribunais e ao direito. Mas quando hoje nos perguntamos, afinal de contas, o que é que se passou, parece que a resposta é absolutamente nada. Não se passou nada. A Sra. Ministra da Justiça fez um pedido de desculpas, comprometeu-se a encontrar os responsáveis pelos problemas técnicos, não houve responsáveis pelos problemas técnicos, encontraram-se uns votos expiatórios que afinal não serviam para a missão e, por esta via, parece que não se passou absolutamente nada. Não é aceitável, do nosso ponto de vista, num Estado ainda democrático, que um falhanço tão lesivo de um Estado de direito passe sem que nada seja avaliado e que não sejam identificados os responsáveis quando nós, no nosso entendimento, sempre dissemos a responsável política é, de facto, a Sra. Ministra da Justiça. E, neste sentido, a proposta que fazemos visa, por um lado, a realização de uma auditoria independente a todo o bloqueio da plataforma Sítios, porque nos parece, como é evidente, que não se avalia em causa própria e, portanto, que não é um Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça que deve avaliar os problemas decorrentes no seu interior, como, aliás, bem sabemos, deu alvo a algumas contradições entre o relatório inicialmente apresentado por estes responsáveis e declarações posteriores. Houve aqui um plano de contradições que é preciso explicar e, do nosso ponto de vista, só podemos fazer com uma avaliação, com uma auditoria realmente independente. E, em segundo lugar, a criação de comissões de acompanhamento, toda a reforma e do dito mapa judiciário, que, do nosso ponto de vista, devem ter sede junto ao Ministério da Justiça, mas também aqui, na Assembleia da República. Foi prática de outros países, estas matérias são muito complexas, são de uma enorme responsabilidade e é o nosso entendimento que a Assembleia da República não se deve demitir da monitorização, do acompanhamento, da avaliação de uma reforma tão profunda e tão sensível para a vida da democracia.